Música Bora lá para o episódio 3 Eita Cadê a mulher? Eita piula, olha o quanto Hum, dá para pegar isso aqui? Dá né, é muito pau né, nesse jogo dá para usar Ah, dá para pegar o Sirigueijo Ok Eu saquei o medo Vamos ver isso aqui com o pau Com o Sirigueijo Não E aqui, para a esquerda tem alguma coisa? Não É, não estou entendendo Ah, tem outra pedra aqui É, mas ainda assim não estou entendendo Ué É claro que é para a pedra ali Ué Quem que entrou aí? Quem entrou aí? É, Isaac, estamos em live, hein Fala aí, boa noite Para o pessoal Boa noite Tchau Eita, que beleza Pau multiuso E o Sirigueijo é para ele aqui, é? Hum Ué, é para vir por aqui então agora? Não O Sirigueijo é para quem então? Corta folha, talvez? Não 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 estou entendendo O pau é toda hora para se usar aqui, né? Não dá para pegar as pedras É, sinceramente eu não sei O Sirigueijo é para se usar aqui Vamos forçar É, com certeza o caranguei É o... Esse Sirigue aí, mas É, ó Tá vendo? Cacetada Por isso aí não lembro nem É, às vezes é uma coisa que é nada intuitiva Convênios Há aquele som louco de novo! Eu me pergunto de onde está chegando! Oh! Você viu isso? Não! Eu tenho medo que eu fiz! Podemos seguir essa sombra! Se não se mostrando, talvez seja mais assustado que nós! Ah, bora fuçar, né? Aí vai ter que ir naquele pano, infelizmente! Puta esgrila, hein? Salva aí porque, né? Vai que né! Cheira, cachorro! Nada! Essa porta! Você está de brincadeira, querido! Haha! Não, load! A gente já sabe o que aconteceu ali! E aqui? Leave-me alone! Leave-me alone! Leave-me alone e nada! Que você quer? O que vocês queriam? Não tenho uma tripleta! Quero ouvir de flor de ló. Não tenho uma trombeta! Isso não é engraçado! Ei, estamos apenas chocando. Que nome é seu nome? Não! Tommy, eu... eu sou um estômago. Ei, Mutt, saia de mim! Uau! Isso parece ser um tesouro do meu peito! O que? Essa coisa é mordida! Oh, cara! Escob! Tem certeza que há alguns personagens loucos nesse boat. Não, meu Deus! Não pagaram a conta de luz, hein? Meu Deus, eu tô ficando doido hoje, calma aí. Oh, não! Sem poder! As ferramentas não funcionarão. Isso significa que nós criaçamos nessas caixas rasgadas. Nós temos que entrar na sala de ferramentas e eles começarem de novo. Ah lá, vamos nós de novo. Aparentemente, é o Titanic com uma proa tridimensional. Eu fiquei com medo, não sei tu, Rodrigo. A proa tridimensional. Bora salvar, né? Porque... A gente percebe que tem um monte de fake news nesse jogo. Eu preciso! Nós podemos usar isso! Eu preciso! Cheio de coisas aqui. Não está movendo! Ué! Eu preciso! Nós temos que começar todos os três! Eu preciso! 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 Veja! Você coloca outra colher... Você colocou outra colher e... Você colocou outra colher na xícara, achando que estava sem colher? Ah, quando eu voltei eu tava com duas colheres na mão. O que que é isso? É, você tá maluco, né, querido? É isso que eu condu... E o item que eu perdi hoje. Deve estar sendo difícil. Complicado, complicado. Eita. Isso eu queria ter visto. Tá chocando o meu celular ali. Sei lá, é ovo agora. Eu quero procurar prontos no navio. Bom, aparentemente tá tendo um crossover aqui agora do... ... holandês voador com o Scooby-Doo. To be continued. Eita. 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 Legenda Adriana Zanotto